Queres comprar um Gecko e não sabes como escolher? Então neste vídeo vou-te dizer quais as principais características que deves verificar num Gecko de Oparo. Bem-vindos ao canal da Dart Geckos. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal para receber notificação em como nós postámos um novo vídeo. Deixem o vosso like e sigam as nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram e o Twitter. Hoje vou dar-vos a conhecer os principais pontos que devem ter em conta quando vão comprar um Gecko de Oparo. Não se esqueçam, nós temos os nossos Geckos de Oparo disponíveis em dartgeckos.com. Em primeiro lugar vou explicar as características que devem ter em conta quando vão comprar um Gecko de Oparo. E depois vou especificar quais as características específicas para quem quer comprar com o intuito de criar um Gecko de Oparo. O que é que precisas de saber para comprar o teu primeiro Gecko de Oparo? Em primeiro lugar vamos falar em que condição se encontra o Gecko de Oparo. E vamos abordar as patas, a cauda e por fim a cabeça. Em primeiro lugar devem ser analisadas as patas do animal e verificar se faltam algum dedo. No caso de faltar, isso pode querer dizer que o animal era mantido com outros animais no mesmo terrário ou que o animal efetuou várias más mudas de pele. Os Geckos de Oparo mudam de pele várias vezes durante o seu crescimento e deve garantir-se que nenhum resto de pele fica nas patas, na cauda ou na cabeça do Gecko. Se ficarem restos de pele nas patas ou na cauda do Gecko de Oparo, pode levar ao constrangimento da passagem de sangue para esse membro, o que pode levar mais tarde à necrose desse mesmo membro. Em segundo lugar, deve analisar-se a espessura da cauda do Gecko. Este aspecto vai dar-nos informação se o Gecko estava a ser bem alimentado. Uma boa medida a utilizar é comparar o pescoço do Gecko de Oparo com a espessura da cauda. Se forem semelhantes, quer dizer que o Gecko se encontra com um crescimento normal. É possível relacionar a idade do Gecko com o seu peso. No entanto, muitas vezes os Geckos que nascem primeiro não são os que se desenvolvem mais rápido. E existem vários ritmos de crescimento dependendo do Gecko em que estão. Daí ser mais fácil fazer esta relação pescoço-cauda. Em terceiro lugar, deve olhar-se para a cabeça do Gecko de Oparo e verificar se os olhos estão normais. Se não tem qualquer ferida ou indícios de mais mudas de pele, que podem também ser visíveis na zona da cabeça, principalmente na zona dos olhos. Os próximos pontos já dependem da situação em que o Gecko é comprado. Pois pode não se ter acesso a todos eles. Por isso, atenção! Em que substrato se encontra o Gecko Leopardo? Se o Gecko se encontra num substrato à base de areia, a probabilidade de vida sofrer de compactação dessa mesma areia no intestino é bastante alta. Os Geckos, por norma, atiram-se para capturar o alimento e podem tentar engolir tudo o que vem com esse mesmo alimento. Ora, se o alimento estiver em cima de areia, a probabilidade do Gecko ingerir areia é muito alta. Esta compactação pode ser fatal para os Geckos, por isso muita atenção ao substrato que utilizam. O substrato de eleição é o papel de cozinha, pois é de fácil limpeza e a probabilidade deles engolirem e compactar é bastante baixa. O próximo ponto que vamos falar são as fezes dos Geckos. Umas fezes normais são cilíndricas, com uma porção castanha e outra branca mais pequena, que é o chamado urato, que é o equivalente à urina, só que nos répteis. Podem ter uma pequena porção líquida, mas nada significativo. O próximo ponto que vamos falar é a movimentação do Gecko Leopardo. Através do movimento do Gecko, é possível tirar conclusões sobre a suplementação que lhe foi dada. Um Gecko saudável anda em S, nas quatro patas e com alguma distância do sobro. Se verificar que o Gecko anda muito perto do solo ou notar alguma curvatura nas patas da frente do Gecko, isso quer dizer que o Gecko sofre de MBD, doença óssea metabólica. Esta doença deve-se a uma ausência de vitamina D3 e de cálcio na suplementação do Gecko Leopardo, o que levou ao enfraquecimento dos ossos e, consequentemente, a problemas de locomoção. Neste ponto, vamos falar sobre uma morfo de Gecko Leopardo que pode ser problemática para quem se está a iniciar com os Geckos Leopardo. A mutação em questão é a mutação enigma. É conhecido que Geckos com esta mutação sofrem de um síndrome neurológico que pode ou não expressar-se com mais ou menos gravidade. Num caso mais grave, estes Geckos têm dificuldade em fazer mudas de pele e em alimentar-se, sendo necessário prestar especial cuidado na alimentação destes animais de forma a perceber se estão a alimentar-se corretamente. As características básicas que se devem ter em conta são estas. Agora, para quem quer criar, deve considerar também a idade e a genética do Gecko Leopardo. Os Geckos Leopardo têm uma esperança média de vida de cerca de 10 anos. As fêmeas apresentam uma maior qualidade nas posturas entre os 2 e os 5 anos de idade. Deve assim escolher-se fêmeas com 1 a 2 anos de idade, de forma a terem uma janela reprodutiva maior. A genética do Gecko Leopardo é talvez o que mais interessa para quem quer criar, pois é muito importante saber o que se está a fazer com os cruzamentos, se o intuito é obter Geckos com qualidade. Neste vídeo eu vou apenas abordar alguns pontos. Deve-se saber se exatamente quais as mutações presentes no Gecko se compra, inclusive se é heterozigótico para alguma mutação, pois neste caso essa mesma mutação não vai ser visível no Gecko apesar de estar presente nele. Para além da genética do Gecko que se compra, se possível fiquem com a informação de pelo menos o cruzamento que deu origem ao Gecko que compraram, pois assim podem verificar se a genética coincide e de que genéticas provém o animal. Não esquecer que toda a informação aqui apresentada pode sofrer variações, estamos a falar de animais e por isso nem tudo se aplica a 100%. Espero que tenham gostado deste vídeo, foi o nosso primeiro vídeo em quadro branco e não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Podem consultar também os nossos geckos disponíveis em dartgeckos.com E já sabem, subscrevam ao canal, deixem um gosto, partilhem o vídeo e até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho